É o funk da quebrada, assina aqui ó, mais uma Que dia foda pra pegar uma brisa, tirar uma onda Vem as bunda lá do calçadão, acende o verde e pula na piscina Se curar da lombra, passa nelas dando sarradão Róquio na cinta pra ficar de patrão, ou na fonte colorida é mais força Já se envolve toda molhadinha, que é penetração E vai ter putaria Hoje vai dar merda, mas tá tudo bem Vai ter putaria com a filha de alguém Hoje vai dar merda, mas tá tudo bem Vai ter putaria com a filha de alguém Hoje vai dar merda, mas tá tudo bem Vai ter putaria com a filha de alguém Que dia fada pra pegar uma brisa, tirar uma onda Vê as bunda lá do calçadão, acende o verde pular na piscina Se curar da lombra, passa nelas dando zelada Coloque na cita pra ficar de patrão, pô na fonte colorida é mais disposição Já se envolve toda molhadinha, quer penetração, vai ter putaria Hoje vai dar merda, mas tá tudo bem, vai ter putaria com a filha de alguém Hoje vai dar merda, mas tá tudo bem, vai ter putaria com a filha de alguém Hoje vai dar merda, mas tá tudo bem, vai ter putaria com a filha de alguém Tchau 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 Tchau